Vara do Meio Ambiente cobra reintegração de posse na área do Tarumã. Polícia Federal apreende caixas de cigarros vindas do Paraguai. Marcha da Liberdade marcada para este sábado também defende a liberação da maconha. Estudantes aprendem política na prática com o projeto Parlamento Jovem. E ainda, na reportagem especial de hoje, descubra como empenho e boa vontade fazem a diferença no sistema de educação em Parintins. Hoje é quinta-feira, 16 de junho. O Banco de Cidade começa agora. Boa tarde. A Polícia Federal apreendeu 40 caixas de cigarros no Porto do Cimento, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. A mercadoria estava em uma balsa vinda do Paraguai. Essa é a segunda apreensão do tipo feita pela Polícia Federal este ano. Desta vez, a polícia apreendeu 40 caixas de cigarro. A apreensão aconteceu no Porto do Cimento, na zona sul de Manaus. O cigarro, de origem paraguaia, vinha de Porto Velho, em Rondônia. O destino eram os pequenos comerciantes, como os vendedores ambulantes. O responsável pelo transporte dos cigarros era Anderson Luiz Orlandi, que em 2009 já havia sido preso pelo mesmo crime. É uma denúncia anônima que chegou à Polícia Federal de que estaria chegando uma carga de cigarros em uma balsa. Diante disso, equipes policiais foram até a proximidade de alguns portos e conseguiram localizar esse indivíduo que chegou a carregar 20 caixas de cigarro no veículo e foi preso no momento em que saía da balsa. As caixas de cigarro serão encaminhadas à Receita Federal, que vai penalizar o contrabandista. Anderson deve pegar quatro anos de prisão. Depois das investigações, todo o material vai ser destruído. A liberação da maconha é um dos temas que deve ser defendido durante a Marcha da Liberdade, marcada para este sábado em todo o país. Em Manaus, especialistas e universitários discutem a polêmica. Uma declaração de um ex-presidente da República reacendeu a questão da liberação do uso da maconha no Brasil. A planta alucinógena, utilizada há anos como erva medicinal, de acordo com especialistas, tem um grande poder de dependência. Para alguns, ela é a porta de entrada para drogas mais fortes. A maconha pode ter o uso legalizado no país. Pelo menos, esse é o objetivo de vários movimentos sociais. Na prática, a gente sabe que a lei de segurança pública contra as drogas, uma lei proibicionista, não tem funcionado. Então, não faz sentido que essa lei continue existindo. Para os defensores da causa, a proibição do uso aumenta a discriminação no país. A proibição, ela fortalece a discriminalização e impede a gente de abrir um debate aberto com o governo e com o Estado em si. Alguns especialistas acreditam que não há como descriminalizar o uso da maconha e tratar dependente como bandido, quando, na realidade, eles precisam de tratamento e que a liberação pode até contribuir para a economia do país. Com a comercialização, o governo passaria a receber os impostos do produto. Mas, para os especialistas que trabalham com esses dependentes, liberar a maconha não é a solução. Procura falar com uma família que tem problemas com o uso de drogas. Você vai ver que não tem condições de liberar droga. O Brasil usa droga diferente. Em alguns estados, os movimentos sociais realizaram manifestações para a liberação da maconha. Mas as marchas foram proibidas pela justiça. E na hora do movimento, policiais coibiram os manifestantes. Algumas pessoas ficaram feridas. Em Manaus, a Marcha da Liberdade também deve acontecer no próximo dia 18. A hora do confronto está chegando. O juiz da Vara do Meio Ambiente deu um prazo de 48 horas para a reintegração de posse na área do Tarumã, invadida há quatro meses. A repórter Lânia Guzmão tem os detalhes. É isso mesmo, Carla. O novo prazo para a reintegração de posse da área do Tarumã, onde estão vivendo mais de 1.500 famílias, termina amanhã. A decisão foi do juiz Jocinei Dourado do Nascimento, da Vara do Meio Ambiente. O mesmo que na semana passada expediu o mandado de reintegração, que não foi cumprido. Autoridades do Estado e da Prefeitura até se reuniram para discutir estratégias, mas nada foi feito. Se a decisão judicial não for cumprida, Estado e município podem ser responsabilizados pelo crime ambiental, por omissão. Lânia Guzmão para o Banco de Cidade. No próximo bloco, índices de vendas no mercado imobiliário aponta crescimento de 10% e ainda, parlamento jovem, estudantes aprendem política na prática. É a seguir no Banco de Cidade. Tchau, tchau.